Eu sei que tem aquele momento em algum desenho em que você parou e pensou Nossa, eu nunca vou esquecer disso, não é mesmo? Os novos desenhos que contém uma boa história são cheios de momentos assim Um exemplo de uma história muito complexa e que tem muitos momentos bem marcantes É Steven Universo, algo que muitos estão esperando ansiosos é a diamante branco aparecer E quando isso acontecer, creio que vai virar um momento inesquecível Porque o pessoal fala dela desde a primeira temporada da série Deixe seu like aí que eu vou te mostrar alguns momentos inesquecíveis dos desenhos animados Apenas um show acabou e isso por si só já é uma coisa muito inesquecível Aquela luta final do Pairulito se sacrificando pra ajudar os seus amigos foi incrível E muitos acham que esse é um momento inesquecível Mas na minha opinião não é não Lembra do episódio O Verdadeiro Thomas? Nesse episódio tudo muda pra gente Eu garanto que todos achavam que o Thomas era só um merdinha Mas nesse episódio a gente descobre que ele era um espião E que seu nome verdadeiro era Nicolai Frederic Ferguson Ele só queria roubar o parque Mas com tudo que eles passaram Ele acabou desobedecendo ordens e ficando do lado dos seus amigos de novo Como eu disse, também tem a cena do Pairulito se sacrificando Aquilo foi bem marcante O Pairulito era um dos meus personagens favoritos Em Hora de Aventura tem o episódio Fuga da Cidadela Nesse episódio pelo menos eu nunca vou esquecer o que o pai do Finn fez com ele Correu sem olhar pra trás e o Finn tentando pegar ele acaba perdendo seu braço Nascendo uma florzinha no lugar Na minissérie Islands também tem um momento que ficou bem marcado Quando o Finn chegou na Ilha dos Humanos Estranhando tudo que tinha ali Porque era tudo novo pra ele Em Rick and Morty tem uma cena muito marcante Que deixou todos de boca aberta Na primeira temporada do episódio 6 O Rick e o Morty ferram o seu próprio planeta mais uma vez Mas eles fogem para uma outra dimensão Roubando o lugar do Rick e do Morty dessa dimensão Nessa dimensão eles acabam morrendo de uma maneira um pouco fútil Por causa das invenções do Rick E a música que tem nessa parte Quando os dois enterravam seus próprios corpos Deixa o Geral perplexo, tenho certeza Uma família da pesada Uma cena que marcou bastante E que deixou muitas pessoas indignadas E que deixou muitas pessoas indignadas com o que aconteceu Acontece no episódio A Vida de Brian Onde o Brian é atropelado Sim, eles mataram o cachorro da família Como muitas pessoas gostavam dele e reclamaram Não demorou muito pro pessoal colocar ele de volta na série Essa cena foi muito marcante Mas é tudo pessoal Se gostaram e quer uma parte 2 Me ajuda Deixa aí na descrição algum momento que marcou bastante nos desenhos Quem sabe esse vídeo não tenha uma continuação Então não esquece de deixar o like, beleza? Valeu, falou, tô indo e fui! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri